Sete hábitos fofos do Brasil, meu tempo no Brasil. Bora lá ver esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, inscrição de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Eu me lembro bem que a gente tinha visto um vídeo dessa moça aqui, que ela estava no Brasil, né? Ela faz tempo que eu não posto vídeo, né? Realmente. O link original do vídeo, todos os créditos estão aqui embaixo, caso vocês quiserem lá. Como acham essa proximidade um tema da cultura brasileira? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ela tem muito cara de americana, né? Veja isso. Tem muito cara de norte-americana, aliás. Americana não, norte-americana. Ou qualquer que seja aí. Hoje vamos falar sobre sete hábitos brasileiros que eu achei muito fofos. Eu vou tentar ser breve, para não ficar enrolando. Mas primeiro, ative o sininho. Acertei essa vez. Por favor, ative o sininho. Deixa o like e se inscreva. E vamos lá. Primeiro, o carinho do brasileiro. O que quer dizer, a capacidade de elogiar as pessoas. Talvez você nem perceba isso como os brasileiros em geral. Estou generalizando. Eu sei que nem todo mundo é igual. Eu sei disso. Mas em geral, o brasileiro é tão bom nisso. Você já sabe disso. Eu cheguei no Brasil como estrangeira. Mas as pessoas me receberam com tanto amor. Eu lembro que as pessoas que nem me conheciam, estavam me chamando de flor e querida. Eu senti tão amada pelas pessoas. Vocês já sabem que eu estava longe da minha família. Então, eu realmente precisava disso. Eu precisava de sentir o amor das pessoas. E os brasileiros me deram isso. O famoso alto astral. O brasileiro tem a capacidade de te tirar de baixo, do fundo do poço. Elogios são bons. Elogios, nome de carinho. Muitas das vezes, é o que a pessoa precisa. E você não sabe. E se você já tem esse costume, ou se você convive com pessoas que tem esse costume, dificilmente você vai ficar para baixo, rapaz. Difícil. Hoje vocês estão me dando isso. Sempre estão mandando abraço. Mensagem de carinho. Até pela internet. Eu recebo bastante. Valeu, meu. Sim. Eu agradeço, de verdade. Eu fico tão feliz quando posso conversar com vocês. Desconhecidos ajudam uns aos outros. Quando eu cheguei no Brasil, eu não conhecia ninguém. E eu mudei de casa várias vezes. Então, tinha várias vezes que eu era pessoa nova, não conhecia ninguém. Então, todo mundo era um desconhecido para mim. Mas, na verdade, eu. Eu que fui a desconhecida por todo mundo. Mas, mesmo assim, tantas pessoas me ajudaram. No meu primeiro dia no Brasil, eu fui para um lugar conhecer o meu colega de quarto. Ai, eu adoro ela. Ela é muito legal. Ela é de Santa Catarina. Ela falou, colega de quarto. Vocês sabiam que no Brasil, não. Vocês sabiam que em inglês, muitas palavras que nós usamos no feminino e masculino. Palavras que têm gênero. No inglês, às vezes, não tem gênero. Eu estava aí todo pançudo, né? Tentando pesquisar sobre algum assunto. Só que estava a encontrar só em inglês. Fui meter no Google para traduzir. Cara. Eu tinha que ratificar muitas coisas. Onde era ele, está ela. Onde está ela, está ele. Depois, tem momentos que você só encontra... Não importa se está se tratando do sexo masculino ou feminino. Tudo era ele, 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 ele. Então, eu tinha chegado dos Estados Unidos... Isso querendo ou não ajuda um pouco. Principalmente para aquelas pessoas que têm preguiça de aprender gramática. Então, tinha muito mala. E eram pesadas demais. Era muito, muito, muito para a gente carregar. E a gente tinha que pegar, acho que, dois ônibus e um trem para chegar à nossa casa. Então, a gente desceu do trem. E fiquei sabendo que a gente tinha que andar mais dez minutos para chegar em casa com essas malas pesadíssimas. Então, a gente estava sofrendo e lutando. Aí, um homem desceu também. E ele ofereceu ajuda. No momento, eu realmente não esperava que ele nos ajudasse tanto. Mas ele pegou, começou a andar. Aí, ele andou até a nossa casa. Deixou tudo. Se despediu. E foi. Nunca mais vi ele. Mas, nós ajudou tanto, tanto, tanto. Eu tinha chegado e estava assim, tentando entender tudo. Tentando entender o mundo, o meu redor. E ter um desconhecido assim, me ajudar tanto. Também me ajudou a sentir muito mais confortável. Algo totalmente diferente. O liquidificador. Como é assim, liquidificador? Eu adorei isso. Todo mundo tem liquidificador. Parece que cada receita, você precisa de um liquidificador. Eu acho que eu usei um liquidificador mais no meu tempo no Brasil do que a minha vida inteira. Mas, eu adorei isso porque não precisa de tanta coisa só para fazer sobremesa, né? A gente acaba gastando muito dinheiro com essas máquinas que não precisa quando você pode usar só o liquidificador. Vocês são espertos, hein? Cara, até café dá para triturar com o liquidificador. Mete um monte de grão de café dentro do liquidificador, gira a máquina. Dá para fazer feijão, entendeu? Uma sopa de feijão. Ou uma sopa de batata. Um purê de batata, entendeu? Para você que não tem possibilidade de mastigar a carne, porque a gente está com problema no dente, alguma coisa assim, uma pressa de nutrientes, como vitamina B2, é B2 que a carne tem. Você precisa também de liquidificador. É só meter no liquidificador, você vai tomando. Simples assim. Doce. Parece que todo mundo tem um apelido, de qualquer forma. Tipo, o nome de um menino era Felipe. Aí todo mundo se chamava ele de Felipão. Ou tinha uma mulher que todo mundo chamava ela de Maga, mas não era o nome dela, né? Um apelido. Existem vários estudos sobre o poder de apelidos. Quando um apelido é bom ou positivo, ela mostra intimidade, amizade e confiança. E te deixa sentindo mais próxima a outra pessoa. E eu acho essa proximidade um tema da cultura brasileira. E vocês sabem como é, né? Vocês sabem que alguém é seu amigo porque te chama de seu apelido, né? Quando alguém usa meu nome de verdade, eu sei que a gente não é amigo. Que a gente tem um relacionamento mais profissional, talvez. Respeita pelos mais velhos. A questão da apelido também, essa é uma coisa que os angolanos gostam, apelido. Angolanos gostam apelido. Eu não sei porque as pessoas gostam tanto assim de apelido, né? Eu, particularmente, prefiro chamar a pessoa com nome próprio, o nome dele mesmo. Na maior parte das vezes, gosto de tratar as pessoas pelo sobrenome, né? Mas dependendo da intimidade, sim, claro, você pode chamar aí um apelidozinho, sabe? Agora, pessoas que, tipo assim, meus irmãos, pessoas que são muito próximas, é inevitável. Eu meto apelido. Não é porque eu pensei alguma coisa assim, não. Isso já é desde criança. Eu sempre chamo eles por apelido. E chegou um tempo que quando eu chamava meus irmãos pelos nomes próprios, eu achava estranho. Quando você está conversando com, sei lá, seu amigo, por exemplo, você usa a palavra você, né? Mas quando você está falando com uma mulher mais madura, você chama ela de senhora, né? A senhora gostaria de sentar aqui, a senhora está com fome, coisa assim. Pelo que eu saiba, não existe isso em inglês. Bom, tem tradução, pode traduzir senhora e senhor, mas ninguém usa isso, não é igual. Mas eu acho isso uma coisa muito respeitável, sabe? Claro que tem pessoas que são mal educadas, mas parecia que quando uma senhora ou senhor entrava no ônibus, sempre tinha alguém que levantou e ofereceu a... Cadeira. O lugar. Cadeira, não. O lugar. Ofereceu o seu lugar no ônibus para a senhora ou senhor sentar. Então, eu gostei bastante do respeito pelos mais velhos. Eu adoro que as crianças chamam os adultos de tia. Cara, eu gosto muito dessa parte também, principalmente quando é professora que eles chamam de tia. Eu acho muito, muito lindo isso. Eu acho que a Ask Jackie falou sobre isso no canal dela. E eu concordo 100%, totalmente. A gente não faz isso muito. Onde eu moro, tem mais disso. Por exemplo, tem uma família que os pais são bem amigos da gente. Então, meu filho chama eles de tia e tio. E os filhos deles me chamam de tia. A gente não mora no mesmo estado. A gente tem essa amizade por muito tempo. Então, é. Eles me chamam de tia. Mas, em geral, não é assim. Às vezes acontece, mas não é tão comum. Quando a criança vem te chamando de tia ou tio, você se sente muito mais próximo à criança, sabe? Aí eu acabei sentindo a vontade de ajudar aquela criança sempre. Porque eu me senti mais próximo a ela. E eu queria que nós tivéssemos uma palavra. Seja famosa. No Brasil, no Brasil também. Aqui em Angola, por exemplo, nós crescemos sobre o princípio de tio do teu amigo é teu tio. Pai do teu amigo é teu pai. Então, se a pessoa é pai do meu amigo, a gente chama ele de pai ou de tio. Simples assim. Não existe conversa para isso. Eu acho que não é mais por questão de educação. É mais por questão de hábito. Hábito e costume. Não conseguimos chamar o mais velho assim com nome próprio. Aqui em Angola é muito difícil chamar o mais velho com nome próprio. Cara, no mínimo você te criou na cidade. Entendeu? A palavra, sim, é uma maneira simples para mostrar o respeito. Eu tive que terminar tudo com esse hábito que eu achei muito fofo. Vou abrir a porta para você voltar. E também quero que você volte ao meu canal. Não, mas realmente eu gostei bastante disso. Sabe quando você sai de um lugar e você gostou bastante e você pensa, ah, eu espero que eles também gostavam de mim. Então eu só acho mais uma maneira que os brasileiros mostram o carinho. Porque parece que é só isso mesmo. Talvez o título do vídeo deve ser falando sobre o carinho brasileiro. Porque é assim mesmo, muito carinhoso. Eu amo muito vocês. Muito, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero que você gostou bastante. Deixa o like. O link original do vídeo está aqui na descrição. Esse vídeo que a gente acabou de ver. E realmente, esses hábitos, esses hábitos fofos do Brasil, realmente são mesmo fofos. Porque alguns deles a gente também pratica aqui em Angola. Dá para ver, dá para balançar também, né? Essa questão dos hábitos serem fofos ou não. Essa questão do respeito, cara, eu acho muito crucial. Sabe essa questão do respeito? É crucial. É imperativo, na verdade. É imperativo. Porque se uma criança não tiver respeito, se o indivíduo não tiver respeito desde criança, estamos a criar alguém que vai dar muito trabalho quando crescer. Não é isso, família? É. Eu acho que eu trabalho sob o princípio disso, né? A base da nossa sociedade são as crianças. Se a criança você lhe educa mal, quando crescer vai virar gatuno. Vai virar bandido. Entendeu? Vai ser desrespeitoso. Às vezes não vai virar bandido, não vai virar gatuno. Mas vai virar um carinha desrespeitoso. Sabe? É isso aí. Escreva no canal, ative o seu notificação, inscreva-se para compartilhar o vídeo com as pessoas interessadas. Me diz aqui embaixo o que você achou sobre o vídeo que a gente viu. E é isso aí. Nos vemos na próxima. Tchau.